Acaba mais, meu amigo, é cocaína, é maconha, é maconha, é cocaína, a polícia trabalha, faz apreensão. Ontem eu mostrei aqui uma fortuna, era 240 mil, né, em dinheiro que foi pego ontem na Fernão Dias em Pouso Alegre, né, foi apreendido aquele monte de dinheiro. Agora eu já tô mostrando pra vocês em Lavras, olha aí o tanto de droga, maconha e cocaína, cocaína e maconha. Aí o papai não aguenta, aí não dá, isso não acaba, né, acaba o arroz, acaba o amor, acaba a comida, acaba tudo, mas a droga não acaba, né, até o coronavírus, né, que tem que acabar, tem que acabar esse inferno logo, vai acabar e a droga vai continuar. A droga na pandemia é antes, durante e depois. A droga não acaba antes, durante e depois da apreensão de drogas, toda hora, todo dia, todo momento e não vai. E outra coisa, a maioria, a maioria, deixa eu falar aqui, hoje eu tô daquele jeito, ó, a maioria das apreensões e das prisões que acontecem no Estado, na nossa região, são pessoas que já tiveram passagens pela polícia, 80%, eu tô dizendo 80%, puxa capivara, olha, já foi preso, já teve passagem e vai continuar tendo até vocês criarem vergonha na cara, endurecer as leis, colocar ordem, colocar ordem, o que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, cadê a ordem e cadê o progresso? Fala a verdade, agora tá complicado devido à pandemia, entendo, mas a ordem, a ordem tem que estar até na pandemia, ou não? É nesse momento, é nesse momento que nós precisamos ter ordem, tá bom? Então, se você não tem ordem na hora da pandemia, que o negócio tá solto pra lá e pra cá, se não tiver alguém, pulso firme, puxar, trazer no peito e falar, é, o negócio é comigo, e a partir de agora é assim, assim, assado, se não tiver, nós estaremos na pandemia, né, do momento agora, dessa porcaria desse coronavírus, e vamos ficar também na bagunça geral, que nós estamos sem ordem, na bandeira do Brasil, é ordem e progresso, é muita coisa que nós não estamos vendo, então tira, tira, tira de lá, tira a ordem de lá, tira a ordem. Mas, ô, Ademir Santos, calma, calma, olha o coração. Ó, ô Silvio, o doutor Fernando, cardiologista, né, ele tá assistindo, ele já falou pra mim que é pra mim ter calma mesmo, né, Ô, Fernando, ó, coração, não sei como é que tá, aí eu vou te falar um negócio, viu, tem hora que enche o saco, rapaz. Tem hora que enche, ou não, eu quero vir aqui fazer o programa, eu quero dar risada, brincar com vocês, contar um monte de coisa engraçada aqui, mas não dá, eu quero fazer o povo sorrir, eu quero fazer o povo sentir bem, eu quero mostrar coisas boas, mas tem hora que não dá, enche o saco, fala a verdade, tem hora que não dá, você vê tanta coisa errada, e passagens, 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 e o cara é preso de novo, de novo, e vai, e essa porcaria aí, isso que é preso aí, ó, que é apreendido, essas drogas aí, isso mata de todas as formas as pessoas. Quando não mata quem usa, mata o pai, mata a mãe, mata alguém pra pegar dinheiro pra poder comprar isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Obrigado.